Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje vamos fazer um geladinho de acerola. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Esse geladinho, gente, eu vou fazer apenas com acerola, água e açúcar. É uma ótima pedida para aquelas pessoas que tem problema, que não pode tomar coisa com lactose. Então vai poder chupar esse geladinho à vontade. Ó, gente, essas acerolas eu tirei aqui no quintal, um pé que eu tenho. Que o pessoal até às vezes já me perguntou, questionando que isso aqui não é acerola. Mas é sim, ó, porque essa acerola é de uma espécie maior. Essa muda ela veio lá de Sergipe, que minha nora é de lá. E todo final de ano que ela vai pra lá, e ela trouxe uma muda, plantou e assim o pé desenvolveu bastante. E é assim mesmo, ó. Tem essas crinazinhas assim, parece pitanga, mas não é. É acerola. O que que eu vou fazer, gente? Agora para estar fazendo nosso geladinho. Vou tirar esse estalinho aqui, ó, com a ponta de uma faca, ó. Ó, pra isso, ó, pra não tá batendo isso aqui junto. Vou lavar ela direitinho, higienizar e volto para dar continuidade ao nosso geladinho. Ó, gente, eu depois de higienizada aqui a minha acerola, eu quebrei elas com a mão, para assim tá ajudando na hora de bater. Claro que eu coloquei a luva, viu, gente? Esse caldinho aqui é delas, que vai soltando na hora que a gente vai quebrando elas. E agora aqui nesse copo do liquidificador, eu tenho essa peça aqui, ó, para tá batendo caroços. Se vocês não tiverem essa peça, vocês podem tá batendo no pulsar, que dá certo também. Agora eu vou colocar... Batendo no copo normal. No copo normal, porém, e no... vai lá batendo, controlando no pulsar. Agora eu vou colocar minhas acerolas aqui no nosso copo. Agora, gente, vou colocar a água e vou levar isso aqui para bater. Agora, gente, vamos coar. Ó como fica, ó, já a polpa já saiu todinha e os caroços não se quebram. É isso aqui, gente, é como se fosse um despopador. Ó, gente, agora eu vou pegar um pouquinho da água, ainda a mesma água que vai tá na descrição, viu? Vocês não coloquem toda lá no liquidificador, deixa um pouquinho para tá lavando assim, ó, o nosso caroço aqui, que ainda vai sair mais um pouquinho de polpa. Ó como fica, ó, todo limpinho, porém a nossa polpa já sai todinha. Ó, gente, os nossos caroços, sabe, ficam todos inteirinhos, ó. Se isso aqui a gente pode até tá fazendo, usando essa semente assim, ó, leva lá embaixo da torneira, acaba de lavar ele direitinho, ó, e coloca para secar e vai dar para tá plantando assim, vocês fazerem mudinha de acerola, ó, porque tá todos inteiros. Isso aqui agora eu vou descartar. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho aqui do meu açúcar, vou colocar aqui na liga neutra, vou misturar aqui, ó, porque ele é um pó bem fino, a liga neutra, para que ele não fique lá, assim, dando trabalho para tá desmanchando, ó. Misturei aqui com um pouquinho do açúcar e vou agregar já aqui no nosso líquido. E vou colocando o açúcar aqui, gente, até o ponto. Ou até assim ele ficar bem docinho, porque o geladinho, para ele ficar gostoso, ele tem que ficar doce. Ó, gente, já está aqui no ponto. Agora eu venho aqui, ó, com a colher e vou puxando essa espuma, ó, retirando, que é para que não fique aquele geladinho, assim, cheio de ar. Esse geladinho, gente, é uma ótima pedida para aquelas pessoas que não podem estar usando um produto, assim, como o leite, que tem lactose, e assim, lactose, e pode, assim, as pessoas que têm intolerância à lactose, podem estar chupando esse geladinho. Que fica, assim, maravilhoso. Ó, gente, o açúcar que eu coloquei aqui foi uma xícara de chá, da medida de 200 ml, mais três colheres de sopa. Aí vocês experimentem o líquido de vocês. Se vocês acharem que não está doce ao gosto de vocês, vocês podem estar colocando mais açúcar. Agora eu vou colocar aqui em uma vasilha, em um recipiente, ó. Ó como fica, ó, bem concentrado esse suco. Agora eu vou pegar aqui, gente, um funil e vou colocar aqui, ó, como eu faço sempre, e venho aqui enchendo o meu saquinho. Ó, gente, esse saquinho, ele mede 4,5 por 22 centímetros. É o que eu estou usando aqui, ó. Coloquei já o funil, enchi até aqui, e agora eu vou amarrar. Venho aqui, gente, verifico para se o asinho que fica aqui dentro, ele sair. Aí venho aqui, ó, giro aqui, ó, e vou aqui, ó, amarrar o nosso geladinho. Ó pra isso, gente. Aqui, gente, para padronizar, venho com a tesoura de cozinha, ó, e corta aqui o excesso aqui que sobrou, ó. Ó, gente, nosso geladinho já está... enchi todos os saquinhos, eles me renderam 9 geladinhos, mas esse aqui, ó, menorzinho, eu já levei embaixo da torneira, lavei eles e enxuguei. Agora eu vou levar, é, para gelar, levar no congelador até que eles endureçam. Lembrando, viu, gente, que a água que eu usei aqui foi mineral, viu? Vocês sempre procuram, assim, usar uma água de boa qualidade para que o geladinho de vocês fique, assim, maravilhoso. Nosso geladinho já está aqui no ponto, gente, já gelou. É, agora eu vou partir um aqui pra vocês verem. Ó que maravilha que ficou, ó. Se inscreva aqui no nosso canal, gente, se vocês gostou desse geladinho, assim, maravilhoso, da fruta natural mesmo, sem leite, é... Então, gente, assim, ficou assim, ó, maravilhoso. Então, gente, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. É, agora meu netinho pequenininho agora vai aqui experimentar pra ele... É, o nosso experimentador oficial. Hum, maravilhoso, viu, gente, essa belezura. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.